Boa tarde pessoal, estamos aqui hoje no parque do EpiCat e nós viemos hoje para mostrar um pouquinho da preparação que o EpiCat está fazendo para o festival deles que vai começar no dia 28 de fevereiro que é o festival de flores e jardins ou jardim das flores aqui no EpiCat então fica ligadinho que a gente vai mostrar um pouquinho do que eles estão fazendo aqui para poder estar comemorando esse novo festival internacional muito em breve obrigada nós vamos mostrar para vocês hoje um pouquinho da preparação que eles estão fazendo aqui para o festival de flores e jardim de flores nós fizemos um vídeo recente do festival de artes que estava acontecendo aqui espero que vocês assistiram e agora estamos de volta para mostrar um pouquinho do que o EpiCat está fazendo em preparação para esse festival que está chegando no dia 28 de fevereiro que é o festival de jardim de flores então fica ligadinho aí que daqui a pouco a gente volta com mais novidades a paisagem aqui no EpiCat o ano inteiro é linda, maravilhosa só que as Cherry Blossom que aparecem nesse tempo agora de março a abril faz a paisagem ficar ainda mais linda como vocês podem ver, a minha esquerda aqui, vocês estão vendo uma parte cercada em verde é onde eles estão fazendo a preparação para o festival de flores e jardim a minha direita também vocês podem ver que tem mais uma parte aqui que é verde que eles também estão fazendo algo especial ali para o festival então o parque está se preparando gente, então fique aí e fique aguardando mais notícias hoje em vez é A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL